Então, tem mais cabaré do Brega pra você! Chega mais professor... Kim Marquis! É só alegria! Aniversário do Brega, meu, tá bom demais! Vou procurar você Em qualquer canto do mundo Eu vou, eu vou te encontrar Vou buscar você Aonde estiver Em qualquer canto do mundo Eu vou, eu vou te encontrar Me ajoelhar a teus pés Abre meu coração Sei muito errado demais Hoje eu peço perder Se me perdoar, eu serei Eu farei de tudo pra te conquistar Eu vou deixar Nesta vida da noite Pra viver em teus braços Sim! Eu serei Se quiser, vai embora Eu vou deixar Nesta vida da noite Pra viver em teus braços Adeus, 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 solidão Eu vou gritar Adeus, solidão Adeus, adeus, solidão Eu vou gritar Adeus, solidão É pra você Puxar a cadeira Puxar a cadeira Pro lado de mim Pensar que o cabarelo Brega na orna de Tupiranga Meu irmãozinho Vou procurar você Aonde estiver Em qualquer canto Eu vou Eu vou te encontrar Eu vou buscar você Aonde estiver Em qualquer canto Eu vou Eu vou te encontrar Me ajoelhar A teus pés Abre meu coração Sei Fui errado demais Hoje eu peço perdão Eu serei outro homem Eu farei de tudo Pra te conquistar Eu vou deixar Nesta vida da noite Pra viver em teus braços Se me perdoar Eu serei outro homem Eu farei de tudo Pra te conquistar Eu vou deixar Nesta vida da noite Pra viver em teus braços Adeus Adeus Solidão Eu vou gritar Adeus Solidão Adeus Adeus Solidão Eu vou gritar Adeus Solidão Adeus Solidão Pelo amor de Deus Aqui É Cabarado Brega E você E do Piranha É pra bailar Bailou Solidão Solidão